Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Então, significa que a aplicação de um princípio, ela é, vamos dizer, universal e ilimitada. O princípio serve para todos os casos, e ele é o fundamento da explicação em todos os casos possíveis. E ele mesmo não depende das consequências que você tire dele. Mesmo que uma determinada consequência seja inválida, o princípio continua válido. Ou seja, os termos em que o princípio se enuncia são auto-explicativos. E não dependem dos termos seguintes. Isso quer dizer, para você entender o que é identidade, você não precisa de nenhum outro conceito. Agora, se você pega uma regra qualquer e a aplicação dessa regra depende de outras condições que não estão definidas na própria regra, então ela não pode ser um princípio de jeito nenhum. Então, basta você especular um minuto sobre o conceito de liberdade, você vê que o conceito de liberdade não é auto-explicativo. porque a liberdade no seu sentido, vamos dizer, mais elementar é a ausência de entraves a uma ação voluntária. Se você disser que cada ser humano tem liberdade total e absoluta, o que aconteceria? Se eu tivesse liberdade total e absoluta, ninguém mais poderia ter liberdade. Basta isso para você ver que a liberdade não pode ser um princípio. O sentido dela é especificado para cada situação em particular. Ou pelo menos, vamos dizer, para um grupo de situações hipotéticas que evidenciam as variações possíveis entre as diversas situações. Então, se a liberdade não pode ser absoluta, então o conceito de liberdade não pode fazer parte do enunciado de um princípio. Ela é apenas, vamos dizer, uma regra pragmática que você aplica em certas situações, mas cuja resolução depende de um princípio anterior. Então, quais são os princípios em que se fundamenta a liberdade? Não é curioso que isso não faça parte realmente da filosofia política liberal que tanto preza a liberdade? Se você preza a liberdade, você tem que fazer o esforço de conhecê-la. Então, o que eu digo é o seguinte, é que o fundamento do conceito da liberdade é o conceito de ordem social. Porque você dizer que existe uma sociedade é dizer que existe alguma ordem social. Então, existem ordens que dão um coeficiente maior de liberdade para os indivíduos e outras ordens que dão um coeficiente menor para certos indivíduos. Mas, para limitar a liberdade de um indivíduo, ela tem que aumentar de outro. Então, por exemplo, ontem eu estava assistindo o filme maravilhoso do Ridley Scott, Robin Hood, o novo Robin Hood com o Russell Crowe. Filme maravilhoso, maravilhoso. E o assunto ali é precisamente este. Quer dizer, o rei tem a liberdade de coletar impostos de quem ele bem entenda. E os caras dizem que eles têm a liberdade de não pagar. Está certo? Então, você vê, para aumentar a liberdade de um, vai ter que limitar do outro necessariamente. Então, qual é o coeficiente e qual é a regra que determina a diferença entre os dois? Isso não pode ser deduzido do próprio conceito de liberdade. Isso implica outros conceitos, entre os quais, vamos dizer, o conceito de propriedade. Quem é o proprietário? O rei é o proprietário de tudo e você é apenas um arredatário? Ou você tem a propriedade dos seus bens? Então, sem o conceito de propriedade, você não consegue aplicar o conceito de liberdade. Sem o conceito de propriedade, não tem como aplicar o conceito de liberdade. Então, o que isso já mostra, a liberdade não é um princípio de maneira alguma, ela é apenas um arranjo dentro da ordem social. As várias modalidades de conformação da propriedade e da liberdade vão dar a diferença entre as várias ordens sociais. Mas o assunto ali do filme é a Magna Carta. Inclusive, ele inventa um personagem que eu não sei se existiu efetivamente, que teria sido o inventor da Magna Carta e que seria, na história, o pai do Robin Hood. Eu não tenho a menor ideia de qual é o fundamento histórico que ele tem para isso. Eu acho que não tem nenhum, acho que tudo foi inventado. Mas, como dizem os italianos, senão não é ver, é bem trovato. Então, o pai do Robin Hood seria o filósofo que inventou o negócio da Magna Carta. E o Robin Hood se torna um elemento fundamental ali na revolta dos barões contra o rei. Que força, então, o rei a aceitar uma limitação à sua autoridade. Portanto, ele restringe a sua liberdade. Em favor da liberdade dos outros. E qual é o elemento mediador entre a liberdade de uma liberdade de outra? A propriedade. Está entendendo? Então, claro que pode haver outros elementos mediadores. Se você falar como hoje se fala, por exemplo, direito à vida. Quando você toma posição contra o aborto, você está limitando a liberdade da mãe em função de um direito que você atribui ao feto. Então, qual é o elemento mediador na discussão? Não é a liberdade da mãe, mas o direito do feto. Você não pode falar que é a liberdade do feto. Porque o que está em jogo não é a sua liberdade, mas a sua existência. Então, a sua vida. A existência de ser vivo. Então, é ali que se coloca a discussão. Agora, você vê que a falta de clareza, a falta de entendimento com esses conceitos cria desastres fora do comum. Por exemplo, a ideia de que você pode criar um governo que crie uma maior igualdade social. Para um governo criar uma maior igualdade social, ele vai criar, quer dizer, entre elementos que não são do governo. Então, significa que se aqui tem o cidadão A e o cidadão B, e entre eles há uma diferença, por exemplo, de poder econômico, e, portanto, diferente do que com eficiência de liberdade, o governo, para regular isso aí, ele precisa ter mais liberdade, isso é mais poder de ação do que os dois juntos. Então, isso quer dizer que para estabelecer a igualdade sob um certo ponto de vista, é preciso aumentá-la sob outro, aumentar a desigualdade sob outro ponto de vista. Ou seja, você aumenta a desigualdade de poder entre governantes e governados para você diminuir a diferença de, como é que se diz, de diferença econômica entre os vários cidadãos. Porém, de onde sai essa diferença de poder? Quer dizer, o governo precisa se tornar mais poderoso, mas para ele ser mais poderoso, ele precisa ter mais dinheiro. Então, até do ponto de vista econômico, o estabelecimento da maior igualdade traz necessariamente uma maior desigualdade até do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, todo esse problema que está agora em discussão no Brasil, nós temos um governo que manifestamente proclama ser favorável à igualdade econômica, ele tenta fomentar a igualdade econômica. Só que para isso ele precisa se investir do poder de estabelecer essa igualdade econômica. Para isso ele tem que cobrar mais impostos para ele ficar mais rico. Então, automaticamente aumenta a desigualdade. E voltamos exatamente à mesma situação que está descrita no Robin Hood. O rei diz para defender o país contra o inimigo estrangeiro, eu preciso de dinheiro. E quem tem que dar o dinheiro? É vocês. Então, no caso, é uma atividade de guerra. Mas se fosse uma, aspas, guerra contra a pobreza, seria a mesma coisa. Para eu combater a pobreza, eu tenho que ser mais rico. Então, isso aí não tem escapatória. Então, você mostra que essa noção... Isso já basta para mostrar que essa noção como igualdade, liberdade, etc. São noções essencialmente relativas. Ou, por exemplo, mais, elas são relacionais. Elas não têm substância em si mesmas. Agora, a noção de ordem social tem substância. Porque toda e qualquer sociedade, desde a sociedade mais tirânica à sociedade mais liberal, todas elas têm uma ordem pelo simples fato de ser uma sociedade. Quer dizer, ser uma sociedade significa que tem uma ordem social. Ou seja, tem alguma regra. Diga. Até onde ele pode? Você diz moralmente falando? Em termos hipotéticos? Ele vai ter um... Ele vai ter mais liberdade do outro. Ele vai ter desigualdade. Isso aí é do interesse dos teorizadores do dever alheio, entre os quais eu não me incluo. O tipo de sujeito que dá uma receita, a sociedade deve ser assim, deve ser assado, fala, eu não tenho a menor ideia disso. Eu acho isso o assunto mais chato que existe. Eu quero saber como as suas ideias realmente são, como elas realmente funcionam e quais são os fatores que pesam ali.